Música Vamos resolver o problema 4.4 O seu enunciado diz o seguinte Determine a corrente I0 Quem é a corrente I0? Esta corrente aqui Da figura abaixo Usando o princípio da linearidade Como nós vamos resolver esse problema? Vamos pegar esse circuito E vamos redesenhar Vamos ver como ele fica Está aqui o nosso circuito redesenhado Agora nós vamos pegar e dar alguns nomes Vamos fazer o seguinte Essa fonte nós vamos chamá-la de fonte IS Essa corrente chega aqui nesse ponto Ela vai se dividir em dois valores de corrente Eu vou chamar essa corrente aqui de I1 Vou chamar esta corrente de I2 E esta corrente de I3 É isso que nós vamos fazer Aqui nós podemos escrever o seguinte Quem é a corrente IS? A gente vai aplicar Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes Nesse nó que eu vou chamar aqui de nó 1 Uma vez que a gente aplicou a lei de Kirchhoff para a corrente Nós vamos ter a corrente que chega no nó É a corrente IS Tem mais alguma corrente que chega no nó? Não É igual as correntes que saem I1 mais I2 Essas são as duas correntes que saem desse nó Tá bom? Aí nós vamos chegar nesse outro ponto Que é o nó 2 O que acontece aqui no nó 2? A corrente que chega nesse nó 2 É a corrente I2 Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente Ao nó 2 Lei de Kirchhoff para a corrente Ao nó 2 Nós vamos ter o que? Que a corrente que chega I2 vai ser igual a I0 mais I3 Então está aqui Nós precisamos saber quem são essas correntes Quem nós podemos aplicar aqui? O resistor 3 Ele compartilha os mesmos nós que o resistor 6 Então aqui de cara nós podemos fazer que o resistor de 3 ohm está paralelo com o resistor de 6 ohm Como a gente calculou isso? O produto deles dividido pela soma Vai nos dar 18 dividido por 9 2 ohm Como ficaria esse circuito aqui então? Vamos redesenhar Então está aqui o circuito redesenhado Esse resistor aqui é o resistor que eu acabei de calcular De 2 ohm E essa corrente que passa aqui Pelo I2 É a corrente I2 Beleza? Então daqui eu já consigo encontrar Eu tenho uma corrente de 9 E essa corrente vai ser dividida entre I1 e I2 Certo? A corrente I1 Ela passa por um resistor de 4 ohm Por outro lado a corrente I2 Ela também passa por um resistor de 4 ohm Porque esses dois estão em sério Então daqui eu posso concluir com vocês Que I1 é igual a I2 E eu vou chamar somente de I Então daqui eu posso encontrar Voltando aqui para a equação Para a lei de Kirchhoff para a corrente Que já que os dois resistores são iguais Essa associação dá essa mesma resistência A corrente se divide de forma igual Então isso aqui vale 2 vezes I E o I então é o IS dividido por 2 Então tá bom Já encontramos quem é o nosso I Onde esse I é a corrente que passa Pelo resistor de 4 ohm E por essa associação toda Ok Então já vamos voltar agora aqui Nessa figura E tentar determinar quem é o I0 O que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui um divisor de corrente Neste circuito aqui Para determinar quem é o nosso I0 Então nós tiramos que o I0 Ele vai ser quem? Essa resistência de 3 Dividido pela soma da associação 3 mais 6 Vezes a corrente que chega aqui dele É a corrente I2 Mas a corrente I2 é o próprio I Por outro lado Esse I eu encontrei Que ele é IS dividido por 2 Então eu vou ficar aqui com o seguinte 3 Embaixo vai ser 9 Vezes esses dois 18 Vezes o IS O que ele mostra? Existe uma proporcionalidade Por isso que é o princípio da linearidade O I0 ele é diretamente proporcional ao IS Se meu IS vale 9 Eu consigo encontrar com quem é esse meu I0 agora Usando esse princípio da linearidade Que é o que? Eu mostro para vocês Que ele tem uma relação linear Entre IS e 0 Então vai ficar 3 Vezes 9 Dividido por 18 Esse 9 com 18 Podemos simplificar Isso vai nos dar 2 3 dividido por 2 Dá 1,5 Portanto o nosso I0 Ele é igual a 1,5A Nosso resultado final está aqui destacado Nesse cantinho O que eu chamo a atenção para vocês Para usar o princípio da linearidade Ao invés de sair resolvendo o problema de qualquer forma Daria para a gente resolver e encontrar esse I0 Simplesmente aplicando divisor de corrente Só que aí a gente não estaria mostrando o princípio da linearidade Então eu aconselho renomear a fonte para um nome genérico E lá no final a gente volta com o valor dela A gente chega numa expressão como o que está aqui embaixo Mostrando que o I0 depende Ter uma relação linear com o I0 Com o IS Ok? Então com isso a gente pode finalizar o problema 4.4 E a gente se vê numa próxima resolução Música Música Música